Os municípios catarinenses de Xancherê e Ponte Serrada vão receber 4 milhões de reais para a reconstrução de casas. As duas cidades foram atingidas por um tornado em abril deste ano. Mais de mil pessoas ficaram desabrigadas e 2.600 casas foram danificadas. Desde abril, o Ministério da Integração Nacional já repassou 2 milhões e 800 mil reais ao estado de Santa Catarina para ações de restabelecimento nos dois municípios atingidos. O governo também já disponibilizou recursos para a construção e reforma de residências por meio do programa Minha Casa Minha Vida.